Respirar o novo ar, controlar qualquer fator Reparar o meu pensar, a estrada é o meu clamor Olá pessoal, boa noite, muito obrigado ao pessoal da Hard Rock que nos fez esse convite Que na verdade é um convite, é um desafio Conseguir registrar em um minuto, um minuto e meio no máximo Sintetizar o que é viagem de moto-aventura Eu sou André Vargas, da escola de pilotagem avançada Master Trail Realizo viagem de moto-aventura há mais de 37 anos E sou instrutor de pilotagem há 35 anos Minha primeira viagem foi aos 18 anos, quando eu comprei a moto e comecei a viajar pelo Brasil A partir de então eu me apaixonei e decidi, é isso que eu quero fazer Eu fui comandante do pelotão de motos dos batadores motociclistas da Brigada Militar No Batalhão de Aperações Especiais Da Força de Emprego Tático e encerrei minha carreira na Polícia Rodoviária Estadual Comandando o pelotão de motos também Então a minha experiência toda realmente é em cima de duas rodas Experiência profissional e experiência pessoal De todas as viagens que eu já tive oportunidade de fazer Do extremo sul, da América do Sul, na Ilha H Que é a única parte do continente ainda que pode ser visitada Até o extremo oriente Eu realmente, todas as viagens foram importantes Mas como brasileiro, se eu tivesse que eleger uma das viagens É difícil escolher entre a Transpantaneira, o Pantanal-Mato Grossense Pela diversidade da flora, da fauna e da cultura E entre a Amazônia Eu resolvi escolher a Amazônia Porque tem todo um significado diferente, um significado especial Conhecer a Amazônia Eu fiz a BR-230, a Transamazônica De Labria, Cabedelo E depois eu fiz a 319, de Porto Velho a Manaus O que mais me encanta na viagem da Amazônia É a forma, a simplicidade com que as pessoas nos recebem Eu nunca fui mal recebido em nenhum estado brasileiro Mas é muito diferente a Amazônia Ela tem todo um significado especial Quando eu dou a fórmula de viagem de moto-aventura As pessoas querem saber qual é a quilometragem que eu desloquei Quanto tempo eu fiz Confesso pra vocês que eu não anoto, eu não registro Eu sei por quê Pra mim o que interessa é conhecer as pessoas Conhecer os lugares Então eu não fico cronometrando Eu vou andando de acordo com a minha vontade Se eu tenho vontade de ficar mais uma noite eu fico Se eu quiser rodar eu rodo E o que acontece? Na viagem de moto-aventura Muitas vezes tu vai, por exemplo, pra Bonito Ou pra Nobres Tu vai parar a moto e é obrigado a fazer um mergulho Em alguns locais tu vai ter que andar de tuc-tuc Alguns lugares pra ganhar tempo, por exemplo, na China A gente viaja de trem-bala Às vezes faz até um misto de trem-bala Com ônibus, com avião E assim vai indo, tá? Então eu digo assim, ó Não se apegue somente Ah, vou subir na moto e fazer a viagem de moto-aventura O legal pra mim é fazer uma viagem de aventura Curtir Curtir a estrada Curtir os locais Curtir as pessoas Curtir as culturas, tá? Vou passar umas fotinhos sobre a Amazônia Vai ser em um minuto quase impossível falar sobre elas ali Mas tenho a certeza Que as pessoas na Amazônia são muito receptivas Até mesmo no garimpo Que as pessoas tinham um preconceito contra o garimpo Foi uma das melhores comidas que a gente comeu E a recepção foi fantástica Muito obrigado ao pessoal da Banda Ard Rock Uma boa noite pra todos Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Godoy Sou presidente do Motoclube Garras Negras De São Pedro do Sul Eu moro hoje em Santa Maria Que fica a 30 quilômetros de São Pedro do Sul Nós temos integrantes do Motoclube Espalhados pelo Estado E pelo Brasil também Temos uma facção em Mato Grosso do Sul O pessoal tá bem esparramado aí E a convite da Ard Rock Eu estou aqui para mostrar alguns pontos de Santa Maria para vocês Eu estou aqui em um dos acessos A cidade pela BR-287 Sentindo quem vem da capital Porto Alegre Próximo a entrada da base de Santa Maria Onde tem essa aeronave O AP-26 O conhecido como Chavante Que por muitas décadas aí Serviu nessa unidade militar Como aeronave de reconhecimento E também de defesa do nosso espaço aéreo Aqui na região sul Beleza? Essa aqui é a famosa Garganta do Diabo É o viaduto que dá acesso a Santa Maria E divide Santa Maria de Itaara Esse viaduto é feito sobre o vale O Menino Deus Mas é muito conhecida como A Garganta do Diabo A Garganta do Diabo A Garganta do Diabo Vai te pegar A Garganta do Diabo Você não vai escapar A Garganta do Diabo A Garganta do Diabo Vai te pegar A Garganta do Diabo Você não vai escapar A Garganta do Diabo A Garganta do Diabo Essa aeronave que vocês estão vendo aí no fundo É o helicóptero UH-1H O famoso H-zão Que também foi utilizado por muitas décadas Aqui na base aéreo de Santa Maria E foi colocado aqui E foi colocado aqui Nesse pódio No final da Avenida Firmando Ferrari Com a BR-158 E fica aqui O pessoal tira foto Filma Um espaço bem legal Foi uma bela homenagem A aeronave que serviu Por muitos e muitos anos No país e no mundo Bem conhecida Essa é a fazia da Nossa Senhora Medianeira Onde todo ano sai a Romaria Nossa Senhora Medianeira Reúne milhares de fiéis Do todo o Mercosul E do país Aqui em Santa Maria Esse era no caso Cancelado por conta da pandemia Olha aqui como não poderia faltar Um representante do exército brasileiro Esse blindado está localizado Aqui na conhecida Faixa de Rosário Que dá acesso É a 158 Que dá acesso A Santa Maria A Rosário do Sul Nossa cidade aqui Que é uma das maiores Comissões do país Em termos de unidades militares Do exército Então também ficou Esse representante aqui Muito bem localizado Falou galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maravilhosa Estamos aqui então Encerrando nosso tour Para a cidade Tomando uma coisinha Para tirar a poeira Para ver A zero É claro Vamos ser conscientes Se beber Não dirija E espero que tenham todos gostado Do passeio Para o Santa Maria Falou Um abraço Até terça-feira Estaremos ligados Na live da árvore Falou galera Um abraço a todos Boa semana